Uma mulher de 22 anos é a principal suspeita de ter ateado fogo em uma motocicleta na madrugada de hoje no bairro Planalto, em Governador Valadares. O veículo teve perda total. A motivação a gente descobre agora ao vivo com o repórter Roberto Tomás, que está de volta, Roberto. Muito chato, né, Saulo? Esse caso foi atendido hoje pela manhã pela Polícia Militar, uma ocorrência de dano a veículo. Segundo informações, a vítima, uma mulher de 45 anos, que acionou a polícia para poder redigir o boletim de ocorrência sobre essa situação. E contou para a polícia que ontem à noite, depois do trabalho, ela chegou por volta de 8 horas em casa e ela deixa a moto na garagem de um vizinho porque a rua dela é um pouco mais alta e ela não consegue levar a motoca até lá. Lá no bairro Planalto, esse caso. Segundo informações, a namorada do proprietário não gostou muito dessa história e foi tirar satisfação, entraram um bate-boca, até atirou objetos contra a mulher de 45 anos. Mas aí a turma do deixa disso entrou, apazigou a situação, ela foi para casa, a mulher de 22 anos também entrou e apenas hoje pela manhã que ela descobriu que o veículo tinha sido incendiado, Saulo. Segundo informações também, aconteceu durante a madrugada, o proprietário da casa acordou com aquela fumaça toda e foi lá e apagou o incêndio, mas não avisou também a proprietária não, que descobriu apenas hoje pela manhã. A polícia militar entrou no caso e conseguiu falar, deu entrevista o Marcelo Guimarães, sargento da polícia, esclarecendo outros detalhes sobre essa ocorrência da madrugada. A senhora, ela tinha o costume de guardar a moto na casa do vizinho, ela mora num setor lá, num beco com escadas, né? Então ela guardava a moto numa casa mais acessível e já há muito tempo e ontem à noite ela guardou essa moto e o vizinho pediu um remédio para essa senhora para entregar para a namorada dele. A vizinha, quando foi entregar esse remédio, a namorada viu e ficou com ciúmes e iniciou um bate-boca e posteriormente ela ameaçou, falou que se ela vacilasse ia colocar fogo na moto. E infelizmente ela cumpriu a promessa e durante a madrugada ela ateou fogo na moto, colocando em risco ali a vida. Dela, do namorado e também da vizinhança ali no bairro Planalto. O rapaz conseguiu apagar o fogo da moto, mas aí a motocicleta já estava em perda total e por muito pouco ali não gerou vítimas, né? Gerou lesões graves ali e danos mais graves ali na vizinhança. Por motivos banais que poderia ter gerado muitos prejuízos e até mesmo prejuízos na vida de outras pessoas. Foi localizada e presa, vai ter que prestar esclarecimentos aí para o delegado e posteriormente para os juízes. Tá aí então, apesar do problema, do dano gravíssimo aí, a perda total desse veículo, a situação de colocar vidas de outras pessoas do bairro em risco. Isso aí também pesou na fala do policial militar do sargento Marcelo Saulo Bernardo. Obrigado, Roberto, pela sua participação hoje no MG Record. Um bom fim de semana para você.